Poucos dias depois da aprovação da reforma trabalhista, as opiniões dos trabalhadores sobre as mudanças estão divididas. Um levantamento na internet apontou que tem mais gente com observações negativas do que positivas. A maior alteração da CLT desde sua criação virou assunto na internet. Alvo de pesquisas de um site de emprego, alguns pontos da proposta foram destacados como negativos, como rebaixamento do cargo, acordo em rescisão contratual, trabalho não contínuo e terceirização de qualquer atividade. Por outro lado, o fim da contribuição sindical, remuneração do teletrabalho, o famoso home office e aumento do limite de horas extras de duas para quatro horas diárias, ganharam a confiança dos mais de 3 mil entrevistados que participaram do levantamento. Nas ruas, as opiniões também estão divididas. Não aprovei não. Horário de trabalho, horário de almoço, essa é a jornada. Para mim está sendo ótimo, entendeu? Tem que ser uma coisa boa para os dois lados. A advogada explica que a reforma era necessária para trazer mais modernidade ao direito do trabalho. No entanto, esclarece. Se é para aumentar vagas de trabalho e para melhorar a disposição trabalhista, do jeito que nós temos aqui essa legislação, ela não vai alcançar isso, acredito eu. Positivas ou negativas, as opiniões sobre a mudança refletem o ponto de vista da classe mais interessada no assunto, os próprios trabalhadores. Em uma fase de insegurança política e econômica, todo mundo quer saber mais sobre o futuro profissional. Um conhecimento fundamental nesse momento. O povo tem que se educar também, não só criticar a reforma. Até a aplicação definitiva em menos de quatro meses, novas modificações poderão aparecer. Teremos ainda discussões e possíveis regulamentações de toda essa previsão. Podemos ter aí medidas provisórias para regulamentar essa nova disposição. Mas os efeitos dessa lei a gente vai ter a média e a longo prazo.